Fala aí comigo galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, já vou pedindo pra você ir deixando o joinha que é o que ajuda o canal a crescer E galera, vamos falar sobre Xbox Series X Toda e qualquer informação que vocês receberem durante o ano, pra mim é pouco, cara Porque isso vai ajudar na decisão de vocês adquirirem ou não o console, tá? Muita gente aí tá juntando grana, tem mais de um mês pra comprar o Xbox One X Muita gente vai esperar pra adquirir o Xbox Series X Hoje já tá rolando mais ou menos um rumor que o console vai passar dos 550 dólares Mas enfim, vamos aguardar O que eu trouxe pra vocês hoje, depois de dias atrás, aliás, acho que ontem, 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 desculpa Foi divulgado aí, né? As informações técnicas oficiais do Xbox Series X E deixou muita gente animado Porque o negócio é simplesmente um monstro O videogame é simplesmente cabuloso Com o dobro de Teraflops aí do Xbox One X E isso é muita, muita coisa Galera, vai dar pra fazer coisas absurdas com esse console em termos de produção de jogos Mas muita gente veio pra mim até no Instagram Me perguntar sobre termos técnicos Muita gente não sabe o que significa uma coisa ou outra É lógico que vocês têm aí canais excelentes relacionados à parte de hardware de videogames A parte mais técnica das coisas Embora eu entenda, mas eu prefiro não falar Porque o canal tem um esquema bem desde muito tempo E hoje eu vou falar pra vocês sobre o que é a Smart Delivery Que vai ajudar, galera Vocês não tem ideia o quanto na hora de você baixar os seus jogos Vamos ver o que que é O Smart Delivery pode ser traduzido diretamente como entrega inteligente O recurso foi projetado pra garantir que os jogadores estejam baixando a versão do jogo Que corresponde ao seu Xbox Pra então obter a melhor experiência possível A Microsoft deixou claro que está comprometida com o uso desse recurso Em todos os jogos da Xbox Games Studios Incluindo Halo Infinite, que também vai chegar ao Xbox Game Pass Isso significa que os jogadores não terão a necessidade de comprar o mesmo jogo duas vezes Para então obter o melhor do novo hardware Caso o jogador tenha trocado de console Sendo assim, o Smart Delivery é destinado a jogos que serão lançados no Xbox One primeiro E chegarão ao próximo Xbox Series X posteriormente Aparentemente a decisão de usar ou não a tecnologia, o Smart Delivery Ficará a cargo dos desenvolvedores Prática habitual da Microsoft No entanto, a CD Project Red, que tem histórico positivo de respeitar o consumidor Já anunciou que vai sim usar a tecnologia Para os seus clientes no aguardadíssimo Cyberpunk 2077 Isso traz ainda mais tranquilidade ao jogador Que poderá escolher a sua transição para o próximo console no melhor momento Afinal, seus jogos irão receber o aprimoramento necessário Para retirar total potência do novo console Volta pra mim! Sensacional isso, né? Eu sei que a Microsoft dá total liberdade Para os estúdios trabalharem da melhor forma possível Mas cara, qual estúdio não vai querer utilizar uma tecnologia top disponível Que vai ajudar o usuário final? Vocês não tenham dúvida que a maioria deles vai escolher usar sim Mas galera, eu quero que vocês digitem para mim aí E escrevam nos comentários Qual é o seu hype verdadeiro para o Xbox Series X Estou vendo que muita gente nos comentários está falando Ah, Léo, vou comprar depois de dois anos Vou aproveitar meu Xbox One S ou X primeiro Para depois investir em um console mais potente Conta aí para mim como é que está o seu hype, beleza? Me segue lá no Xbox Live, que é Blog Ralé Estamos chegando a 19 mil seguidores E eu queria pedir um favor especial para você Estamos quase batendo 11 mil seguidores no meu Instagram Blog Ralé E eu tenho conversado muito com a galera Lá através dessa rede social No Instagram E outra coisa que eu queria falar, galera Clica no joinha, se inscreve no canal Caso você esteja chegando agora Caso eu quiser, assista o próximo vídeo Depois, vá lá no Instagram Blog Ralé e me segue, beleza? No mais, Jesus abençoe a cada um de vocês E tamo junto Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho